E aí? Medo da rejeição. Você já sentiu isso na sua vida? Quando você olhou pra si próprio e pensou Cara, eu tô me sentindo sozinho. Ou se eu me posicionar, tiver essa forma de pensamento diante dos meus amigos, diante dos meus parentes, as pessoas não vão concordar comigo e eu vou ficar excluído, eu vou ficar fora do social. Porque se eu for eu mesma, se eu me posicionar como eu quiser, as pessoas vão me rejeitar. Aí você fica, não, eu não quero ser rejeitado. Eu quero a compreensão de vocês. Eu quero que vocês me aceitem porque eu preciso de vocês. Eu preciso que você não me negue, que você me aceite. Ok. Digamos que você muda a sua posição, você começa a se posicionar como você não quer. Você começa a fazer aquilo que você não quer fazer só pra concordar com aquela pessoa. Aí aquela pessoa começa a concordar com você, assim, concorda totalmente com o que você tá falando. Só que aí muda a situação. Olha pra você mesmo. Você concordou consigo mesmo quando você negou a sua posição? Você amou a você mesmo quando você negou aquilo que você queria? Você deixou de ser você. Ficou faltando você na Terra. Porque você queria ser igual ao outro. Igual aquilo que a outra pessoa estava falando que você deveria ser. Só que você não é. Mas é uma decisão totalmente sua. Existem muitas formas de se posicionar. Ou você concorda com o que todo mundo tá dizendo. Ou você começa a refletir sobre as situações. E começa a pensar. Isso tá certo ou isso tá errado? Isso faz bem ou faz mal? Isso condiz com a minha personalidade? Com o meu propósito de vida? Ou, na verdade, não tem nada a ver comigo? E o mais grave é quando você não sabe nem quem você é. Aí o negócio fica ruim, né? Porque você não sabe dizer nem se você tá concordando. Se você é aquilo mesmo. Fica um negócio esquisito. Por isso que é importante você buscar por autoconhecimento. Você saber quem é você. O que você quer. O que você gosta. Quais são os seus planos pro futuro. Se você não tem, comece a escrever. Nunca é tarde pra começar. Você só tem o agora, tá bom? Você só tem o hoje pra fazer isso. Não deixe isso pra amanhã. Porque o amanhã não existe. Assim como o passado. Eles não existem. Você só tem o agora. Só tem o presente. Então, não se preocupe com a rejeição das pessoas. Porque elas vão te rejeitar. Porque as pessoas não são iguais. Se uma pessoa concorda com você, outra vai discordar. Não, não se preocupe com aquilo que elas vão falar ao seu respeito. Se você se ama, se você ama você mesmo, você vai entender que não precisa beber, ser sedento, ser dependente daquilo que as outras pessoas têm pra te dar. Porque existe um segredo muito grande. Existe uma pessoa que te ama muito. Muito, mas muito mesmo. Te deu toda a abundância. Tudo aquilo que você precisa na sua vida, essa pessoa te deu. E quando você reconhece isso, que essa pessoa te deu tudo de forma abundante, transbordante, você começa a transbordar isso pras pessoas que estão do seu lado. Então, o mecanismo muda. Ao invés de você ficar dependente dos outros, você começa a transbordar na vida do seu próximo. É, Deus te ama, você se sente amado, você se ama, você ama as outras pessoas. É natural, é totalmente natural. Tá, eu não concordo com isso. Você não concorda, tá bom? Se você não concorda, não vai mudar a realidade. Mas vamos propor uma situação. Imagina um rio. O rio começa aonde? Numa fonte. Essa fonte jorra águas. E essas águas formam um rio aonde tem passagem pra ele. Aonde esse rio permite essas águas chegarem. E esse rio deságua em algum lugar. No mar. Da fonte pro rio, o mar. Eu nunca vi na minha vida o rio voltando, voltando, perdão, um mar ou um rio também. O mar voltando para a fonte. O mar não volta para a fonte. A fonte não precisa da água do mar. Ela não precisa. Ela libera porque ela é abundante. Ela não tem falta nem pra si, nem pro próximo. É um segredo que está na natureza. Está muito claro. Qualquer pessoa que conhece esse fato da biologia consegue perceber essa naturalidade. Bom, se esse vídeo falou com você, se alguma parte dele te fez pensar e refletir um pouco mais sobre como você tem vivido. Comenta aqui, que eu vou ficar muito feliz de ficar sabendo. E se você acha que essa mensagem pode ajudar outras pessoas que você conhece, compartilha esse vídeo. E se você gostou, deixa o seu curtir porque a plataforma vai ficar sabendo que você quer passar essa mensagem para mais 100 pessoas. Um grande abraço e tchau!